Toma cuidado Que a vida muda o jogo de repente Toma juízo E me ajuda a conservar o amor da gente Toma cuidado Que eu posso reverter tua partida Toma juízo Se não vou tirar você da minha vida Ora então esta vai para todos aqueles ouvintes Que me têm dado força para continuar Obrigado a todos os votos Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na tua estrada A tua salvação de madrugada Hoje estou aqui Mas tem que decidir Não quero teu amor pela metade O que eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior do mundo Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajuda a conservar o amor da gente Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajuda a conservar o amor da gente E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.